Oferios Tio Gueda, então a hashtag que mais apareceu no vídeo anterior que eu apresentei a ovelha foi como eu achei esta mosca branca e lógico que depois eu faço o que eu fiz, perfeito? Essa novelinha você curte? Então tá bom. Eu quero só que você saiba que não começou ontem isso aí. Eu comecei a olhar a moto desde novembro do ano passado. Olhar sem compromisso, olhar. Eu fui campeão paulista em 2018, aí eu falei assim, ah meu, eu tô querendo ter uma outra experiência. Eu andei na CBR do Didi, andei na R1 do Vandão, te andaram na R10 do Flávio. Falei, meu, acho que eu vou querer migrar, acho que eu vou querer migrar, porque eu não tô me matando pra virar o tempo de 600 que eu me mato. Você faz mais esforço, principalmente quando você tá mais pesadinho. Falei, acho que eu tô com essa vontade aí. Comecei a pesquisar. O que eu comecei a olhar? CBR 1000. Comecei a olhar. E eu queria 2012 pra cima. Por que 2012 pra cima? Porque 2012 pra cima já vinha com a SUSPA, que era a SHOA. Que é aquela retorno em compressão igual da 6. A antiga é aquela que é uma fenda aqui em cima, lá embaixo, a pré-carga com a sexta valga. É boa, mas eu queria uma 2012 pra cima. Aí comecei a ver. Aí começa 42, 43, 48, 50 pau, porque daí já tem 2013, já 2014, lá, 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 lá. Falei, pô, é azedo, é azedo. Não sei se vai dar pra dar 42, 43, 50, porque eu não queria fazer boleto. Eu não queria parcelar mais. Eu queria pegar uma coisa e comprar no cash. Eu ia juntar, falei, meu, eu vou juntar tantos meses e vou dar a bomba. Era isso que eu queria fazer. Então tinha que ser uma coisa que fosse até o plano de fazer a troca que seria 2019, 30 pau. 33, 34, 29, era uma coisa assim, pra eu poder dar na bucha. E o resto, se passar disso, eu ia ter que financiar. Aí eu comecei a ver. Aí eu falei, não, peraí, a CBR tá caro, vai. Gostei da R1, vamos ver R1. Aí comecei a ver R1. R1, 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 R1. Aí achava pro 33, 34. Aí comecei a ver uns vídeos antigos do MotoGP na época. Aí eu me lembro do Tortone, o Nuclos Tortone, se matando pra virar tempo e tomando um nabo em Goiânia das 10, das S1000, tal, não sei o que. Aí você fala, ah, mas a CBR não ia ser diferente. Não ia ser diferente. Mas acontece que como ela não tem aquele Big Bang da R1, o meu passo de curva com a CBR ia ser muito luxo, entendeu? Porque eu consigo dar a mão muito antes com a CBR. Eu tenho minhas minhas de raciocínio, tá, filho? Que pode ser diferente da sua, não tem problema nenhum. Mas eu tô te falando como é que eu me concentrei. Mas a R1 achava pro 33, 36. Eu falei, pô, a R1 tá mais próxima. Só que aí, putz, aí sentei, troquei uma ideia com o Leandro Mello, que tinha uma R1 antiga, com o Pedro Buffoni. Falei, e aí, meu, como que é? Cara, é cansativa, não vem tempo, mas é mó divertida. Frente levantando, etc. Se quiser brigar com a moto, é animal. Quer cansar, fazer condicionamento, você vai se divertir muito. Mas pra virar tempo, ela é dureza. Então eu falei, putz, então, cara, não vai ser mais R1. Comecei a ver as 10, mas as 10 de 2011, 2012, tem que tomar cuidado, porque elas acabam dando uma estourada aí, aconteceu até com a do brother meu. E eu falei, puta, mas eu não quero pegar 11, 12, porque eu sei que pode dar B.O. Por que pode dar B.O.? Porque grande parte já foi pra pista, que foi o mesmo problema, que é o mesmo problema das AX6. Quase todas foram pra pista aqui em São Paulo. Então, a galera pensa que de repente, ah, é moto de pista, e... Cara, o modo de pista, quando o cara põe pra pista, o cara, desculpa, a grande maioria é tão relaxada quanto o cara que tira de giro a moto. Ah, você tá brincando? Então eu tô falando, os caras não trocam mais o óleo como tem que trocar, os caras acham que é porque é de pista, tirou as carenadas e acabou o amor, sabe aquelas coisas assim? Então o trato não é igual. Tô falando porque eu sei, as motos que tem trato é de grande equipe porque eu quero cara força, entendeu? E os que fizeram curso comigo e que aprendem porque eu falo na raça lá, e do aqui do eu, eu falo, meu amigo, você tem que trocar o óleo, a cara 3 está aqui do 10, óleo e filtro. Ah, mas eu não tô... Independente, o uso é extremo na pista, alta temperatura, muita marcha, você reduz sem dó. Então é um uso diferente, é um uso extremo. E esse uso extremo não está sendo considerado no manual. Principalmente se for leilão e sem nota, que eu já nem quero. Eu não pego um óleo de leilão, eu não pego um óleo de sinistro, eu não pego um óleo de sem nota. Por quê? Porque leilão eu não sei qual que é a energia. Ah, o cara de repente ficou sem pagar, o cara caiu. É tudo moto que vem com uma energia ruim. Eu sou muito, muito energético nessa hora, entendeu? Então eu não consigo. Aí eu não quero, não quero. Então eu falei, puta, o 10 é complicado, eu vou pegar umas 2014 pra cima, só fica caro, não dá. S1000 eu nunca cogitei, nem Ducati, nem nada, porque se eu cair eu tenho que vender o apartamento. Então já não dá pra mim. E o apartamento não é meu também. Então não tem como ter essas motos. É só se você tiver uma grande parceria e dá. Porque uma tampa de motor nessa brincadeira aí é 4 pau, 5 pau. Falo eu, tá? Se você conseguir ter, tá ótimo. E se você não compra moto pensando nisso, se você... Porque assim, ó. Quando você vai pra pista, a chance da queda é muito maior que na rua. E os caras vão falar, como assim? É óbvio. Porque na rua, se você tem cérebro, você não vai até o seu limite. Porque se você for até o limite, de uma a duas. Ou você cai e morre, ou você dá PT na moto. E vai ter que acionar o seguro. Certo? Mas na pista, vem com aquele conceito do tipo, é seguro. É ali onde você vai se explorar. É ali onde você vai se conhecer e tal. E tá certo. Só que o se explorar, conhecer em uma coisa fatal, que é aquela folha do tempo. Que aí você tem que baixar de qualquer jeito, sem saber o que tá fazendo. E isso te leva pro chão várias vezes. Então na pista, a chance de você ir ao solo é muito maior que na estrada. Tá? Por causa deste ir ao limite, que fica eminente quando você entra na pista. Você faz um curso, você começa tranquilinho. Faz o primeiro tempo, não, não, não quero. A partir do terceiro Track Day, já era. Então, eu fiquei na avaliação. CBR, R1, olhei algumas 10, mas o meu queria mesmo era CBR. Não ia dar pra ter. Porque eu não ia me endividar. Aí eu falei, pô, comecei a conversar com a Ju, falei, pô, acho que eu não vou correr mais, meu. Tá bom, eu já sei como é que é. Acho que eu vou montar uma moto pra me divertir. Quero uma moto que eu consiga incomodar e valir aqui e tal. E vai ser tesão. Aí eu pensei na Sred 750. Que eu falei, pô, tem o melhor dos dois mundos. Eu já falei isso há muito tempo atrás. Desculpa, vou deixar até um vídeo aqui embaixo. Pra você assistir. Da diferença da 1000 pra 600, tá na garagem. E a Sred sempre foi o meu termo. Pra quem não quer ir pra competição, pra quem... Pô, a Sred é uma opção luxo. Só que qual que é o problema da Sred? Peça é mais complexo e do jeito que eu vou querer fazer, eu vou ter que importar grande parte. E como não tem no mercado aqui, vai sair mais caro, vai demorar mais. E eu ia querer montar uma motinha top mind pra divertir legal. Mas eu comecei a ver, porque eu pegava uma... Aí eu comecei a ver, depois, Zé de luxo, assim, porque eu queria também... Eu queria 2014 pra cima, eu queria já com o farol, aquele único na frente, sabe? Não aquela pétala de flor. Eu queria o farol assim. Porque é o último modelo que saiu e ela é luxo. Aí eu comecei a ver, acho que era no Moto Action, alguma coisa assim. Então ela é a M36, ficou ali na pista, só que a Sred eu sei que dá pra puxar mais. Aí eu falei, meu, vamos lá, vamos ver. Aí eu comecei. 38. 40, 42, 35. Falei, pô, pera aí, tá? Pô, legal, acho que eu vou com mais Zezinho, então. Aí, depois, comecei a aparecer mais moto de 42, tal. Aí eu falei, cara, na 42 eu preciso da CBR. Cara, será que eu vou voltar na CBR? Então, vou pegar a CBR de novo. E isso, essa treta ficou até março, tá? Só pra você saber. Eu já tava com a A6 e eu que pensava que eu ia dar essa migrada, que eu ia... E quando chegou as 636, aí eu falei, puta, eu acho que daí eu vou parar mesmo, por quê? Aí a galera falou assim, pô, por que você não comprou uma 636? Porque, time, é o seguinte, eu já sei como que é. Pagar 50 mil reais numa moto 0, 600, eu, tá? Tô falando, se você não sou eu, que você não é, pagar 50 mil reais numa 600 é do caraco. Porque a moto é incrível, é sensacional. Pra quem já tem a ZZ6, que é o meu caso, há 5 anos a moto. 2014, 2015, 2016, 2017... Vamos considerar 5 anos, porque 2014 eu peguei na metade, não posso considerar a linha inteira. Mas 5 anos eu deixei 6, então eu já sei como é a experiência das 600. E a 636 não é tão diferente das 6 assim. Não, como não? Dá 0,8, subindo da junção, dá 1,2 e meio, mas... Sim, mas eu tô falando assim, de tesão. Quem tá na 600 já, há um tempo, e fala, não, olha, não é tão diferente assim, entende? É lógico que pra quem tá, não teve, pra quem vai sair do manejo, pegar uma 636, você vai fazer a coisa mais animal do mundo, pode pegar tranquilo, você vai ser muito feliz. É a melhor 600 do mercado. Eu sempre achei a 6, a melhor 600 do mercado, tá? Então, você vai se... Mas eu tava querendo uma mil. Então não fazia sentido pra mim gastar 50 pau numa moto, só por causa do campeonato, porque os primeiros estão com essa moto, porque eu queria outra coisa. Então, por isso, senhores, eu não comprei uma 6360. Então, o que que aconteceu? Eu desencanei da 636. A 636, pra mim, tinha que ser uma coisa de... Vamos pegar o cara ali, que vai fazer um bom espetáculo no campeonato. Eu gastar 50 pau pra ter, eu gasto. Só que daí era pra ter a moto na garagem, falar, não, calma, relaxa, tem essa aqui. Enfim, por isso que eu não peguei a 636. Porque o preço da 636, eu pegava uma mil usada, e eu acho mais negócio pra mim, na minha experiência, pegar uma mil usada. Só que a mil usada vem com o quê? Com o pneu mais caro, gastar muito mais. Então, se eu consigo fazer um sábado, três treinos de pneu traseiro, na mil já vai dar um treino, porque 12 voltas acabou o pneu, na outra você só vai pra falar em treino. Porque 12 voltas bem feitas em interlacos, acaba o pneu da mileta, entendeu? 14, vou colocar duas a mais, que é na corrida. Acaba, eu vejo como as motos terminam, acaba. O Corsa, o Slick dura um pouquinho mais, mas acaba o pneu. Então, é muito caro. A restrição é mais cara. Pra manter a moto é mais caro. E aí eu comecei a fazer conta, eu falei, puta, eu não consigo, né? Pra sair que cobre pedra, você já sabe. Então, eu falei, não consigo manter uma mil. Então, a mil teria que ser pra fazer um track day, alguma coisa assim, lá 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 lá. Mas aí vem o outro peso. Eu quero parar de correr? Pô, eu não quero parar de correr. Então, eu vou fazer uma etapa ou outra? Vou. Se eu vou fazer uma etapa ou outra, essa etapa ou outra também tem que ser dentro da minha realidade. E a mil pra fazer uma etapa ou outra, não é dentro da minha realidade. Então, eu quero ficar com as 600. Só que eu, desde 2016, quando eu peguei as EX6, eu tinha um sonho de ter duas EX6. E eu falei, quer saber de uma coisa, time? Parar tudo, esquece SRED, esquece CBR, esquece R1, esquece 10. Eu tenho aqui embaixo da cama todas as peças originais da minha moto. Eu tenho duas bombas de freio. Eu tenho um jogo de roda reserva. Eu tenho duas suas pra ali montar. Dois motos de traseiro. Eu tenho carregnagem pra carregnagem, não sei o que. Falei, velho, por que que eu não pego outras EX6? Dá pra montar cinco motos com o que eu tenho aqui em casa. É isso. O mais eu duvido da Octane, que tá à minha disposição, são três EX6 montadas. E aí, de repente, quem sabe começar a fazer uns personagens, puxar um curso, etc., alugar essa moto. Eu não sei. Comecei a delirar nas ideias. Só que meu primeiro sonho era, eu quero ter duas iguais. Porque eu comecei a assistir aquele... Faz tempo já que eu assisto, mas o Marcelo Eden, quando ele chegava na garagem, que é o americano lá, eu via lá ele com as duas S1000, o cara falando, eu quero essa garagem assim, eu quero a minha garagem assim, eu quero chegar a ter duas motos. Eu quero, eu quero, eu quero ter esse prazer de chegar no meu portão, descer do elevador e falar assim, tá lá, duas motos, conquista. Na vida você vai trocando sonhos e as ambições, né? E aí, desde 2016, eu tinha esse plano de ter duas iguais. Vem aquela teoria de quem tem uma, não tem nenhuma. Então, duas EX6. Falei, então é as EX6 que eu quero agora. E vai ser 2012. Não quero 2011, não quero 2010, não quero... Eu quero 2012. E eu vou achar uma moto pelo que não foi pra pista. Foi assim que eu decidi. E aí eu comecei as procuras. Decidido, então, que era a EX6, vamos atrás da moto. E eu já tinha, engraçado como é que é o filme, eu já tinha deixado algumas, a título de curiosidade, favoritada no meu computador lá na internet. Mas eu não pensei que eu ia pegar as EX6 de novo. Mas eu falava, cara, eu tenho que voltar naquele sonho que eu tinha em 2016. Então eu fui favoritando umas que eu tinha gostado. Mas aí, em março, abril, eu peguei pesado, maio, decidido que eu ia achar a moto. Como que eu fiz? Usando a técnica ninja do Uruval Careca, que eu te ensinei em dois vídeos, mas tem uma que é top, pra quando você vai pra pista e você descobre, porque você tem um brother seu, que é mecânico top of mind, e te dá a letra. E eu vou te dar a letra pra você agora. O que que acontece? Primeiro ponto nas fotografias, antes de qualquer coisa, primeiro ponto, balança com adesivo original. E o quadro com adesivo original. Por quê? A balança, quando o cara vai pra pista, o cavalete já dá aquela riscada, já faz aquela alguma coisa, não sei o quê. Uns vezes um tombinho besta lateral e a ponteira é de titânio, ela já dá uma amassadinha na balança de leve. Dá uma ponte. Estragou a moto? Não, não estragou a moto. Perdeu a ciclística? Não, não perdeu a ciclística. Ficou torta? Não, não ficou torta. Mas já tem um indício que foi pra pista. Falei, então... E aí quando o cara tenta refazer, ele não consegue, ele chega muito próximo, mas a pintura original é a pintura original. E no quadro também, às vezes monta o tanque, lá, dá uma arranhadinha aqui em cima, lá, ferrou tudo. Não, vai montar, né, dá uma arranhadinha aqui, põe a carenagem, dá aquela arranhadinha aqui, porque a fibra de repente fica roçando no quadro, pra cima e pra baixo, aí vai descascando a pintura, igual a bota que fica na balança e descasca a balança. Entendeu? Eu prefiro ver a balança descascada mais com o adesivo original do que repintado. Repintado eu já não sei se a balança foi recuperada, o que aconteceu, entendeu? Então eu prefiro original. Aí o que acontece? A pintura original não se consegue mais fazer, depende de como você faz o quadro, você tem que arrancar os adesivos originais. Então a primeira coisa eram os adesivos originais. Eu até cheguei a olhar duas de pista. Aí eu liguei, falei, meu, e aí? Não, foi só track day e tal, não sei o que. E outro, eu me cadastrei com outro telefone pra ninguém saber que era o do carro caleca. Só numa que eu liguei que aí o cara pegou pela voz e sabia. E foi da hora também que a gente bateu o maior papo e o cara foi super sincero comigo e é nóis, entendeu? Mas tipo, teve dois que... Não, e aí? Bão, putz, cara, não. Aí eu falei assim, me manda a foto do documento, porque pelo documento era seu nome. Aí eu pegava pelo Coronoelo o nome do nome anterior, do não sei o que e acho o nome na folha de tempo. Achei o nome na folha de tempo, já tá explicado pra mim, foi pra pista. Já era, acabou. Entendeu? Então a brincadeira foi muito mais do que vocês imaginam. O que eu queria? Bolha Fumé e Polo T-Roude. Por quê? Porque Bolha Fumé e Polo T-Roude, o cara não carena, o cara não consegue acelerar tudo, o cara não consegue arregaçar a moto que o pneu não deixa. e eu falei assim, esse cara não sabe o que ele tá fazendo e essa moto é zero. Foi assim a minha decisão. Dói, né? Eu vi, dói, mas é a verdade. A verdade precisa ser dita pra quem usa Polo T-Roude em moto speed. A não ser que você comprou, você tem 60 anos, 50 anos e você não vai tentar explorar nada. E você tá entendendo pegar chuva nesse trajeto. Aí você vai usar Polo T-Roude. Caso contrário, não. Na pegada que você quer, que você fica vendo vídeo no YouTube, você quer acelerar o cara, você vai usar Polo T-Roude, você vai morrer. É isso que vocês não entendem. O cara põe na raia-busa e explode. Aí o cara fala, o pneu da Michelin é horrível. Não, não é. Ele é bom. Mas o que você quer fazer não dá. Fiquei com as que tinham Polo T-Roude, Bolha Fumé ou que tinha Super Corsa, SP e a Krapovic. Achei três também nesse nível. Então eu achei a verde, a preta, lá, lá, lá. Só que dessas, três de São Paulo, uma era em Alphaville. O cara nem deve imaginar que eu tô... Se você tinha moto, você vai saber. Uma era em Alphaville. Pera um pouco. Você vai entrar sim. Você vai entrar sim. Uma era em Alphaville. Você vai entrar sim, eu faço questão. Uma era em Alphaville. A outra era... Era... Mogi... Mogi Mirim? Mogi Mirim. É, Mogi Mirim, né? Não é Mogi. Mogi Mirim. E a outra em São Paulo. Essa que eu fiquei olhando umas duas, três semanas. Eu só ia esperar a grande entrar pra fazer. Aí liga pro banco. Vê melhor a oportunidade de empréstimo. Aí falei com outro amigo meu que ia fazer um esqueminha, lá, 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 lá. Tá, não sei o quê. Demorei. Esse anúncio sumiu. Aí liguei pro cara de Mogi Mirim. Aí eu vi a tabela, falei assim, mestre, o negócio é o seguinte, eu tenho 27 pau pra dar um em cima da outra. Mandei uma befada lá. Aí o cara meteu aquela assim, É, eu tô desempregado, eu comprei essa moto sem saber por quê. Assim, mas também, se é pra fazer isso aí não precisa nem pegar a viagem, não precisa nem vir aqui. Isso aí que você tá fazendo eu não quero. Falei, meu, demorou então. Aqui eu falei, mundo tá difícil, não tá se vendendo nada. Você lembra como tava dois mil, esse ano, lá pra abrir o maio. Todo mundo com medo de tudo, até hoje tá assim. Não tá vendendo, tem cara que tá tentando vender esportivo até hoje, não consegue. Falei, meu, ó, o negócio é o seguinte, não é pouca grana. Eu sei que o seu mundo tá lá, mas não é. Né? Né? Tá. Falei, demorou. É nóis. Eu cadastrei no WhatsApp também todos e tinha uns que não tinha foto, né? Mas as que tinha foto e era assim, vem. Pode vir. Isso. E assim, nesse, não, isso, tal, teve, teve quatro assim. Eu cadastrei e deletei. Porque eu já sei que é lê lê lê, é grau e corte, é não sei o que, não sei o que lá, e isso é espancamento de moto. Então não tem carinho com o bagulho. Então eu não quero. O outro, que era de São Caetano, que eu, a moto top, linda, era verde com preto, a Krapovic, o caraca, o meu pelo, ele pegou umas fotos perto, tal, não sei o que, e tava irado. Aí eu cadastrei. Porque assim, tudo que é exagerado, time, tudo que é exagerado, não vai. Então você não precisa ficar feinho na foto, você pode ficar normal. Assim como o outro, quando eu virei, que eu vi a foto e eu cadastrei, o cara tá aqui num iate, aqui de sunga, aquele Ray-Banzão, aqui assim, ó. Eu falei, eu não vou nem perder tempo de mandar mensagem pra esse cara. sabe aquele cara que a minha moto é zero, tá pelo, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso vender, tô vendendo porque é um negócio que eu vou fazer, tô vendendo pra comprar um apartamento, cara, eu acho que eu nem vou vender mais. Sabe aquele cara assim, que é o pica das galáxias também, que é o bilionário, entendeu? Eu já descarto também, porque eu não gosto desse tipo de perfil. Eu não gosto dos perfis que são exagerados pra ambos os lados. Eu gosto do nós. O nós é bom. Bom, aí, o que que aconteceu? desses perfis que eu já fui cadastrando, viraram três. O meu liguei porque não tinha foto foi esse cara. O outro, não sumiu o anúncio. Sobrou um, desculpa, eu ia ficar esse dedo. Sobrou um, que era o Jean, que é o cara que eu comprei a moto. Ele tava em maria. E aí, ele tinha os acessórios na moto, que era a bolha puí que tá nela, uns sliderzinhos, que não era o RSI do Rick, uma ponteira, que eu não vou falar que marca que era. o que mais que ele tinha, eliminador de rabeta, que é o que tá lá. E acabou. Aí eu vi no anúncio da moto dele. 32,500. A moto tinha 11 mil quilômetros originais. falei, caraca, que pelo, todos os adesivinhos, foto de tudo com telado, caraca, sabe? Tudo que você puder imaginar tinha de foto de detalhe. E eram umas fotos de cara que também você sabe que no carro não tem a experiência de vender moto. Ela tá mostrando tudo aqui assim, mas tá meio torta. Sabe aquela coisa assim? O cara quer mostrar, mas ele não sabia como pegar o ângulo. Falei, meu, essa tá boa. Aí, cadastrei, né? Falei, tudo bem, Jean? Opa, Vitor aqui. Tô interessado na sua moto. Opa, legal, tá não sei o que. Falei, meu, você aceita uma conta de oferta aí, tá não sei o que? Pô, aceito. Falei, bom, legal, legal. Falei, meu, você falou que tem um anúncio que tá com 2,5 pau de acessório, né? Você tá pedindo 32,5, né? Falei, você faz um favor pra mim então, Jean? Tira todos os acessórios, eu fico com a moto. Só que é o seguinte, eu vou sair de São Paulo. E aí, meu, eu tenho 900km de volta, pedágio, caraca, vou gastar mais uns 800 pau de gasolina, caraca, não sei o que. Falei, meu, com o pedágio tudo somando, o hotel vai dormir, deu milão, entendeu? Falei, você consegue aliviar essa pra nós? Aí o cara pensou, pensou, meu, dá um tempo, eu falo com a minha mulher, ela lá, pensou, 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 falou, cara, não consigo fazer os 29 que você quer, mas eu consigo fazer 29,5. Falei, não, Jean, meu, que era tesão. Falei, e aí a Ju falando assim, não, não mostra o que você quer comprar, porra, já estou procurando a moto desde o ano passado, querendo retardar, não, sabe o que eu quero comprar? Eu quero comprar. Aí assim, aí, tudo bem, teve um negócio que eu falei que aconteceu da Duke, que eu tive que vender pra arrumar o câmbio das X6, a embreagem, fiquei com uma sitcom e eu falei com o mestre Célio, da Maru Motos, falei, sério, acho que é uma moto que é assim, assim, assim e tal. Falei, mano, falta isso, 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 você me ajuda, é um sonho que eu tenho, você me ajuda, eu te pago, eu vou te pagando devagar, a gente vai, vai, tal, 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 ele, Durva, tudo que você faz por mim, tá na mão, o que você precisa? Eu falei, não, calma, eu vou, tô negociando aqui, eu preciso disso, né, então seria um beijo a Maru Motos, aí um beijo na sua alma, o cara é um pai que eu tenho, assim como o Stefano da Mastrofim também, é um pai, essas pessoas são aquelas almas que você acha em vida, sabe, então, e como é que eu acho isso? A gente acha pela proximidade, né, caráter, transparência, não passar a perna nunca, não desejar o mal da pessoa, ou invejar aquilo que ela tem, nem nada, você sempre quer o crescimento dela, quer que ela seja a melhor pessoa do mundo, que ela continue crescendo, porque se ela cresce, você cresce junto com ela, é assim que eu desejo, aqueles que me desejam, que estão próximos a mim, então é assim que eu funciono, por isso que as coisas acontecem comigo da melhor forma possível, e só atrai do meu lado, as pessoas que são iguais no pensamento que o meu, e as que elas que não são, elas se afastam, é assim, é simples assim, então, o que aconteceu? Jean, e aí? É, não, tal, pô, eu vou tirar os acessórios então, cara, vou fazer para você as 29 e meio, falei, o teu meio está fechado, pode tirar tudo, aí ele me liga, então eu falei assim, você não quer ficar mesmo com os negócios? Falei, cara, não quero, aí, é sua primeira moto, quatro cilindros? Eu falei, é minha primeira moto, quatro cilindros, tal, não sei o que, aí o cara, não, então beleza, essa aqui é a originalzinha, né, originalzinha, tá, não sei o que, não sei o que, bom, beleza, esse aqui é a originalzinha, é sua primeira moto, você lembra, né, foi muito boa, não, putz, aí o cara, aí o cara, aí o cara, olha aqui, olha, hoje é um beijo em você, cara, ou, aí o cara começou a me mandar vídeo, dela funcionando, o caralho, para me instigar, sabe aquela coisa, esse porra, primeira moto do cara, aquela coisa, pô, foi maravilhoso, o cara anota mil, meu, achei um cara, igual a mim em Marília, tem vários, porque o Rick também é do RSI, bom, enfim, aí, falei, não, é tal, não sei o que, beleza, aí estou indo para lá, você não quer, falei, não, não quero, Jean, deixa isso aí para você, meu, deixa para você guardar, e saber que você tem, essa moto, e isso faz parte da sua vida, tal, não sei o que, sei lá, bom, perfeito, aí ele tirou, mas ele falou assim, cara, eu não estou achando a bolha original, eu vou deixar com a Puig, falei, e o eliminador eu te entrego, porque vai dar trabalho instalar aqui, porque tem que cortar o lacre, lá, porque quando eu fiz, falei, meu, relaxa, me dá a rabeta original, deixa a bolha do jeito que está, ativa os slides do escapamento, está ótimo, você tem o escapamento original? Tenho, tá, encaixou o original, é nóis, pum, aí, fui para lá, dormi no hotel, estou esperando o dia seguinte ele chegar, aí eu falei, puta, meu, agora o cara vai me reconhecer, né, e aí a história foi por água abaixo, porque falar que é a minha primeira moto, eu passava por um mentiroso, mas é que eu não sabia, eu não queria, que as pessoas soubessem que estão negociando com o Durval Careca, entende? Porque, uma coisa que eu nunca gostei da minha vida, Timê, e nunca fiz, é dar carteirada, nunca, eu sou do, não quero fazer, não preciso disso, porque, eu acho que não me leva a nada, entendeu? Porque a gente come e caga pelo mesmo lugar, tendo, assim, assado, com quantos títulos você tiver, quando você tiver dinheiro, se você tiver lá embaixo, se você tiver aqui em cima, os problemas são proporcionais, não, eu sou o que eu sou, né, então beleza, então eu não queria que estivesse falando com o Durval Careca, eu estava falando com uma pessoa normal, bom, quando eu desci do hotel, e fui indo rindo, de São Pucácio, aí eu fui rindo, então, aí o cara sério, olha, essa aqui é a moto, aí eu fiquei sem graça, eu comecei a rir, eu quero começar a olhar aqui assim, eu falei, pô, o cara acha que eu devo estar brincando, você nunca me viu, né, Jean? Não, falei, ótimo, deixa eu ver a moto, aí comecei a olhar, tá não sei se é isso aqui lá, aí eu virei para o Durval, e falei assim, essa é a moto tá pelo, velho, olha, tipo, ela mesmo, não mostra que você quer comprar a moto, não mostra que eu quero comprar a moto, nós viajamos 450 quilômetros, você achou que eu ia chegar aqui, e falou assim, não, eu não quero, não tinha como mais mostrar, já estava mostrado que eu ia comprar a moto, você estava babando, porra, aí eu olhava, ah, Jean, tal, não sei o que, eu falei, e aí, meu, como é que você troca a hora de motor, aí eu sigo o manual, falei, luxo, nível, falei, tesão, falei, meu, e a suspa, aí trocou a suspa, não, a suspa eu não mexi, aí eu fui lá, não sei o que, ele, e essas fendas aqui em cima, o que que é isso? Peraí, você nunca, não, não, falei, Ju, pega a conta dele, vamos fechar o negócio, o cara nunca mexeu na suspensão, falei, a moto é pelo, o cara não sabia o que que era, o retorno, nem comprei, eu falei, é pelo, pelo, falei, me conta a história dessa moto, Jean, me conta, ele falou assim, bom, era um brother meu, que tinha idade, o filho comprou uma 10, ele comprou essa moto, ficou com guarda de disco, não queria mais usar a moto, aí eu comprei pra ajudar o cara, mas eu tenho uma twist, minha filha tem 8 anos, não gosto de andar nessa moto, eu fico na twist, ela ficou em casa parada, falei, olha que história linda, Quinho, nunca viu pista, aí o cara chegou pra mim e falou assim, meu, por que que você tem esses negócios de São Paulo, vários me ligaram pra saber se era pra pista, eu falei, puta, Jean, porque tem um campeonato, e o campeonato é assim, tem 30 motos nas 600, 28 são os EX6, então, que tá acontecendo aqui, é um caso raro, é um caso raro, é isso, Jean, vamos para o banco, aí eu comecei a ficar desesperado, porque não tava caindo, o jeito que eu precisava fazer, você acelerou, ele falou que não tinha feito, não, aí eu falei, falei, meu, deixa eu ligar a moto, aí eu chamei da orelha aqui, eu falei, nossa, pelo, não bate nem válvula, falei, olha aqui, se liga, até que gostei do motor, falei, meu, que delícia, velho, que delícia, aí eu deixei ele esquentar, deu 80 graus, 80 graus, comecei a dar uma chamada mais no celerador, pra ver se nesse irmão ia fazer, quando eu passei dos 12 mil giros, que eu dei uma celeradinha, passou dos 12, ronca, nunca passei, desse giro aí, falei, você nunca passou dos 12? Nunca passei, olhei o escape, pego, eu falei, obrigado senhor, obrigado, porque eu tinha ficado arrependido, você lembra, que tinha sumido 3 motos que eu queria, eu falei, meu, não vou achar mais as X6, só que Deus é tão maravilhoso comigo, que ele mandou uma, que foi melhor que aquelas 3, não, oportunidade certa, no momento certo, o pneu era tão quadrado, não, eu tava com o Polo Tiro de 2, eu só não passei uma faca no pneu ali, porque, aí eu já expliquei tudo, eu falei, isso aqui não presta, isso aqui é assim, comecei né, eu comecei a falar, eu falei, meu canal, caraca, e ele falou, você vai fazer o vídeo da moto quanto, eu falei, relaxa, tem um momento certo, e tal, não sei o que, então o momento era esse aqui, então, aí, pô, foi sensacional, foi animal, e, o Polo Tiro de, para quem que eu dei o Polo Tiro de, eu vendi né, vendi a preço de banana, porque o brother meu ia andar na rua também, ele não queria mais nada, eu vendi o Polo Tiro de zero, zero, por 200 reais, então filhos, foi assim que eu achei, comprei essa moto, ela é pelo do pelo do pelo, e, cara, foi a realização de um sonho que eu tinha, que eu queria dividir com vocês, e foi isso, que eu usei de artifício, para achar uma moto pelo, então, lembre-se as primeiras coisas, adesivos originais na motocicleta, de quadro, e balança, segundo ponto, quando você não conhece, se você, eu estou falando disso, quando você não conhece o histórico, se você conhece o histórico, se você não conhece o histórico, você sabe quem que é o cara, você vai comprar, você já tem uma noção, você sabe como é que vem, como é que vai, você já sabe como que é, mas se você não conhece a maioria de primeira viagem, adesivo da balança, e do quadro, segundo ponto, pneus que não são adequados para ela, excelente, terceiro ponto, foto de todos os ângulos possíveis e imagilários, certo, e o quarto ponto, é quando o cara também, não aceita, contra oferta, que não seria dinheiro, e mesmo assim, ele não abaixa tanta moto, porque se o cara abaixa muito, aceita qualquer coisa, essa moto é problema, o cara está se virando num BO, entendeu, então é isso aí time, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é nós total, tamo together, e aguardo o próximo, que é o que eu fiz nessa motocicleta, já que eu já fussei, é óbvio, mas eu fussei para o bem dela, fica tranquilo, um beijo em vossas, ao, óbvio,